Música Sobre parcerias, você comentou que às vezes o próprio cliente pode ser uma fonte de recurso para financiar alguma ideia, alguma inovação que você queira aplicar, que seja muito fiel ao que ele precisa. Além do cliente, que outros parceiros, como é que você identifica outros tipos de aliados ou parceiros que podem acreditar num momento como esse, que é a hora de acreditar mesmo na inovação. Essa é uma pergunta do Rafael Domingos. Rafael, esse teu tema endereça a questão que hoje se convencionou a chamar de inovação aberta. Quem quiser saber mais, a gente fala um pouquinho sobre isso também no curso, mas tem um professor top de linha nesse tema, e criador desse conceito, que é o Henry Chesbrough, que argumentou que as empresas não têm todos os conhecimentos em casa e nem todos os seus conhecimentos são aplicados só por elas, podem ser aplicados por outros. Então tem tanto o processo de trazer o conhecimento de fora para dentro, mas também de empurrar o conhecimento de dentro para fora. E, bom, hoje em dia, na realidade, as empresas estão colaborando com os seus diversos stakeholders. Vou dar alguns exemplos. Hoje nós temos os dois bancos, principais bancos brasileiros, o Itaú e o Bradesco, com programas de colaboração com startups. Um com co-working, o outro com um modelo de challenge, no qual eles têm desafios estratégicos e buscam nas startups potenciais solucionadores desses desafios. Nós fizemos na InnoScience com uma indústria farmacêutica em linha com isso. E o que nós percebemos, Felipe, que o ponto central é você ter clareza do tipo de ideia que você está buscando. E aí é exatamente o que o público a ser conectado fica relativamente óbvio. Se você estiver trabalhando com uma indústria farmacêutica para desenvolver uma nova droga para uma situação absolutamente complexa, como é o câncer, não adianta eu reunir o pessoal do administrativo para querer dar ideias com todo o respeito. Eu vou precisar conectar players que tenham a condição de contribuir na área de inovação, colabora com fornecedores, num programa chamado Fast Dating, As empresas de cosméticos, Boticária, com quem a gente tem apresentativa para isso. Hoje as empresas colaboram com fornecedores. A Tecnisa, que é uma construtora que tem um reconhecimento bem legal, tem uma experiência de trabalho, colabora com as universidades. Tu tens hoje as empresas colaborando com os clientes. Por exemplo, nós fizemos um programa com a Coca-Cola, que se chama Coca-Cola Abre Ideias, no qual a Coca-Cola colaborava com consumidores para desenvolver ideias para um determinado desafio. Então hoje, o passo a passo dessa reflexão na nossa experiência é, um, entender qual é o desafio que tu tens e que tipo de oportunidades tu estás perseguindo. Dois, entender quem são dos teus stakeholders, aqueles mais habilitados a contribuir de forma relevante com este tema. E não porque tu queres engajar ele, e sim porque ele é o mais útil nesse desafio. E três, pensar como é que tu engaja ele nessa discussão. E isso não está circunscrito a montar uma estrutura física ou mesmo uma plataforma web. Nós trabalhamos com uma empresa de gases industriais, no qual ela convidou cinco fornecedores para um workshop presencial durante um dia, no qual ela apresentou para os seus fornecedores quais eram os três desafios estratégicos que ela tinha, ouviu deles as soluções que eles tinham, fez um match dessas questões, problema e solução, e saiu dali com potenciais planos de trabalho para buscar endereçar isso. Então muitas vezes a gente olha esses conceitos com algum receio por entender que eles são mega complexos. O nosso desafio, e essa é uma marca do Endeavor, é tentar, sem banalizar, simplificar a discussão de gestão. E como esse caso que eu relatei, essa empresa acabou saindo dali com algumas ideias muito interessantes e ainda nos questionou, mas eu tenho contato com esses fornecedores há tanto tempo e eles nunca tinham me dado essas ideias. No fundo, vocês nunca tinham sentado com esse espírito. Tu sentava para comprar, ele sentava para vender. E aí a relação é absolutamente extinta de uma relação de confiança de vamos construir junto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto